Música Amigas, aqui eu vou fazer para vocês um bolo salgado de frango para o teu face venda no copo bolha da felicidade E nós vamos precisar de 3 batatas, cenoura ralada, ralei no ralinho, frango cozido, desciado, esse frango eu já cozinhei o peito de frango médio e já desciei Azeitona cortada em rodelinha, batata palha, cebolinha e coentro, 2 sazons de carne, maionese e pão de forma De alta mão, eu já deixei a batata descascada, eu vou cortar no meio para facilitar Cortá-la aqui no meio, eu já deixei uma panelinha aqui E eu vou levar para cozinhar essa batata Para nós dar início na nossa receita Aqui já vou colocar aqui no fogo, tá amigas? Amigas, aqui eu estou com o nosso pão de forma e eu vou cortar, ó, essas películas aqui, ó Película não, amigas, as bordas, essas bordas do pão de forma aqui e deixar só o miolo no meio Essas lateralzinhas dele aqui, ó Que é essa parte queimadinha aqui, ó Tá vendo? Deixar só o miolo dele, fazer mais um aqui Ó Olha Amigas, eu estou aqui com um peito de frango médio Ele já está adiciado, tá? Ele já foi cozido, adiciado E aqui agora eu vou temperar eles para o nosso bolo salgado Então eu venho aqui, ó, com a cebolinha Que é mais ou menos uma xícara, tem? Aqui eu tenho cebolinha e coentro Você não gostar do coentro, você não coloca, tá? É a gosto Aqui também eu tenho cenoura Uma cenoura grande, ralada E eu vou colocar, vou deixar só um pouquinho de cenoura Para decoração Ó, deixar esse trisquinho para decoração Aqui eu tenho 100 gramas de azeitona cortada em rodelinha, tá? Sem caroço Vou colocar também Colocar tudo E sal a gosto Eu não cozinhei meu peito de frango com sal Então eu vou colocar o sal aqui agora Não muito Tá? Coloquei a metade dessa colher bem a pontinha dela Vou colocar mais um trisquinho Porque a nossa maionese já tem um pouquinho de sal, tá? Aqui eu tenho a maionese E eu vou colocar metade desse vidro Então eu vou colocar Aqui eu tenho 500 ml Eu vou colocar 250 ml dessa maionese Então você pode também comprar uma maionese já no tamanho certo Aquelas pequenas de 250 Tá? Eu vou colocar aqui, ó 250, metade dela, tá? Eu não vou usar ela toda Nossa batata já está aqui no fogo cozinhando E aqui eu já estou preparando Aqui agora eu vou misturar, tá? Como o nosso peito de frango ele já está cozido Eu não coloquei muito sal Porque essa quantidade eu coloquei o suficiente Mas se você também não gostar de muito sal Você nem coloca Porque o sazon já tem um pouquinho de sal E a maionese também Ela já é um pouquinho salgadinha Mas não fica salgado O tanto que eu coloquei Pronto Aqui eu misturei bem Que eu ainda vou colocar os dois Sazol De carne O seu passe-venda é uma bênção No copo bolha No copo bolha está em tendência em alta Aí aqui agora eu misturo tudo bem misturado Hum, que cheiro maravilhoso Sempre lembrando que antes de você fazer Eu sempre fiz isso Pergunta para o seu cliente Você gosta de coentro? Você gosta de cebolinha? Você vai colocar aquilo que o seu cliente gosta Porque tem várias opções Aqui você pode colocar milho verde Então você vai perguntar, tá? Você não vai ficar sem ganhar seu dinheiro Nessa belezurinha Ó, aqui já está tudo misturadinho, tá? Eu vou reservar Para depois nós já montar O nosso bolo salgado No copo bolha da felicidade Amigas Aqui agora eu já estou com a nossa batata cozidinha Eu escorri a água Eu estou aqui com 150 ml de leite fervendo Eu acabei de ferver Sal a gosto E uma colher cheia de margarina Também derretida já No micro-ondas, tá? E eu vou fazer o nosso purê de batata No multiprocessador Me fica legal Fica, amigas A tecnologia avançada, viu? Hoje em dia a gente tem que procurar Ainda mais você que trabalha com venda Aquilo que é melhor e é mais rápido, tá? Então, olha Mil, não tem um multiprocessador Aí você espreme a batata No espremedor normal Amassa ela e faz no fogão Não tem problema, tá? Eu vou também ensinar para quem tem Quem não tem Faz no purê do mesmo jeito, tá? Amigas É só amassar Misturar essa quantidade de leite Que eu falei Aqui agora, ó Vou colocar a minha batata No multiprocessador Já tá cozidinha Não coloquei sal para cozinhar Por isso que o sal está aqui do lado Se você colocar sal para cozinhar Não tem necessidade De você colocar sal no seu purê Tá? Tem gente que coloca também É opcional É a teu critério Esse leite é 150 ml Tá fervendo de quente Acabei de ferver E a margarina também Que eu derreti no micro-ondas Aqui agora Eu vou ligar o multiprocessador Para mim amassar a minha batata Tá? E eu vou amassá-la todinha Para depois nós fazer aqui Pronto, migas Migas Migas, eu vou mostrar para vocês A facilidade De você fazer um purê Ó, a batata estava quente Ó a massa que ela fica Olha a massa da batata Olha Nem cai nem nada No multiprocessador É muito rápido E se você for fazer manual É só você espremer, migas Espremer no espremedor, tá? E aí eu fazia sempre manual Então estou ensinando a técnica também Para vocês Aqui ó O 150 ml de leite Eu já fervi ele Ele está fervendo Quente mesmo Eu vou colocar aqui O 150 ml de leite A margarina derretida Como eu falei Não coloquei sal Na hora que eu Que eu ferventei a batata Que eu cozinhei Então vou pegar um pouquinho De sal só A gosto Eu não gosto de nada Muito salgado Vou colocar aqui Vou ligar meu multiprocessador Para nós terminar Pronto, migas Aqui eu já finalizei Vou mostrar o ponto Para vocês Olha o ponto Do nosso purê de batata Se você quiser ele Mais um pouquinho duro É só você colocar 100 ml de leite Eu coloquei 150 ml Mas amiga Olha que delícia Para o pão Para o bolo salgado Ele é bom nesse sentido aqui Olha, ele está bem grosso Bem cremoso Tá? Fica perfeito Para você Para o seu faça e venda Você não vai ficar mais sofrendo Só você pegar O leite bem fervendo A manteiga também Quente E colocar a batata Já cozidinha Quentinha também Que você acabou de cozinhar E fazer seu purê Sem precisar levar ao fogo Uma coisa mais rápida E prática também Se você querer também Com alho É só você fritar A manteiga Pegar a manteiga Dar uma fritada nela No fogão E já colocar o alho Eu não gosto Quando é para fazer Bolo salgado Tá? Então o nosso purêzinho Ficou cremoso E maravilhoso Agora eu vou montar O nosso bolos salgado Estou com todos os ingredientes O purêzinho de batata Que a gente fez Batata palha Cenoura O frango temperado Com maionese Que nós acabou de fazer Tomate cereja Azeitona cortada em rodelinha Para decoração E o pão de forma E o maravilhoso Copo bolha Da felicidade Esse é o Trezentos e oitenta ML Tá? Ele é o médio Trezentos e oitenta ML Para quem quer saber Aqui agora Eu vou começar a montagem Vou estar ensinando Para vocês Que agora Eu vou vir no meu copo E eu vou forrar O fundo do meu copo Com purê de batata É uma benção Tá? Em tendência Para o teu fácil venda Ó Eu forrei Com purê de batata Aqui o fundo do copo Eu vou vir com o pão Que eu cortei Você pega um pedaço Se caso for muito grande Você pega o mais pequeno Mas é bom que ele entra Bem apertadinho mesmo Ó É bom que você coloca ele Bem apertadinho mesmo Para ele ficar assim mesmo Tá? Aqui eu vou colocar o pão De forma Cortadinho as bordas Que nós cortou aqui Vou vir com o meu frango Temperadinho Que a gente acabou De temperar aqui Vou fazer a montagem Tá amigas? Esse bolo salgado No copo da felicidade Esse copo bolha É uma nova tendência agora Aqui eu já coloquei O frango Eu vou intercalar Com outro pedaço De pão Sim Vai duas camadas Nesse copo De 380 ml Não tem necessidade De cortar o pão Quando você aperta Ele é ótimo Que ele faz Essa voltinha Que é para ele Mostrar aqui Tá? Aqui eu venho Com o pão Aqui agora Eu venho Com mais uma camada Generosa Do frango temperado Mi, posso colocar Até 3 camadas De pão? Pode sim Pode até 3 Tá? Aqui eu tenho Mais uma camada De frango E agora Eu não vou colocar Outra camada De pão Eu opinei Por colocar O purê de batata Mas você pode Colocar aqui Uma outra camada De pão Depois vou deixar Se der tempo Aqui no vídeo Para não ficar muito longo Vou fazer um também Com 3 camadas De pão Para vocês verem Aqui você coloca Uma quantidade Generosa Dá uma batidinha Para tirar o ar De purê de batata Por último E eu vou ensinar Uma decoração Para vocês Migas Eu vou jogar Um pouco De cenoura Ralada Aqui você vai usar A tua criatividade E vocês sabem Que o cliente Ele quer comer Gostoso Mas ele também Come com os olhos Não existe isso Na realidade Existe Tá? Vou colocar Um tomate cereja No meio Vou colocar Algumas rodelas Você vai usar Sua criatividade Algumas rodelas De azeitona Ó E um trisquinho De batata palha Não precisa ser muito Porque eu vou explicar Para vocês Como vocês vão colocar O restante Da batata palha Mi Mas não é só isso Que vai no bolo salgado Calma amigas Aí vem uma técnica Agora Da batata palha Da batata palha Você vai colocar A batata palha Aqui na tampa Do nosso copo bolha Você pega a batata palha Aqui ó Ou com uma colher Ou com uma escumada Com uma concha Perdão Que eu tô usando aqui Mi Como essa batata palha Vai ficar na tampa Do nosso copo bolha Calma Calma amigas Que aí vem a técnica Que eu vou ensinar Para vocês Você vai deixar A batata opcional Para o seu cliente E você vai tampar Aqui Peraí Vou colocar mais um pouquinho Mi Como eu tampo Agora vem a nossa técnica Vou ensinar vocês A tampar Amigas É com o Ussofilme Espera aí Que eu vou já Ensinar vocês Aqui agora Aqui Amigas Eu vou cortar O meu Ussofilme Amigas Existe Copo bolha Que tem uma tampa Que vem com uma outra Tampa intermediária Que você coloca aqui Então não deixa Cair o seu recheio Mas esse copo bolha Meu Ele não tem Então eu vou usar Ussofilme Tá Vou cortar um tamanho Aqui ó Para mim mostrar Para vocês Como você faz Não é difícil Você vem aqui ó Estica bem O ussofilme Aperta Para tirar Totalmente O ar Eu venho aqui No meu copo bolha Fecho Bem fechadinho Lacro ele Abaixo esse Ussofilme Aqui ó Tá vendo Corto com a minha tesoura Um pouco Não tudo Do excesso Ó Não corta tudo não Só um pouco Só E o restante E o restante Eu coloco aqui ó Para debaixo da tampa E ninguém vê Ó Se seu copo Não tiver Igual o meu A tampinha intermediária Interna Dessa tampa Aqui Tá Aqui ó Escondi Pronto Teu cliente Vai receber A batata Vai estar Opcional Separada Para quem não gosta Para quem gosta Já vai pegar E se servir E olha que lindo Que fica Vou fazer mais uns Aqui Para o nosso vídeo Não ficar muito longo Tchau 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 Então amigas Esse foi o copo Da felicidade Que eu fiz Para vocês O bolo salgado Para o teu face venda Olha que lindo Que fica Eu deixei ele aberto Deixei alguns Pronto Para o nosso vídeo Não ficar muito longo Porque o intuito Aqui não é Demorar no vídeo Mas sim Passar para você Um face venda Fácil e prático Ainda mais você Que vai vender algo Você vai querer algo Que não te atrapalha Muito tempo Porque você tem que fazer Em quantidade maiores Né Então esse face venda Aqui Ele é um face venda Rápido Prático E é nesse copo Bola da felicidade Que é a nova tendência Né Então eu vou ficando Por aqui Vou deixando Essa receita Maravilhosa Para vocês Desse bolo salgado Para o seu face venda Eu sou a Michelle Do canal Filadélfia Doce e Salgado Vou deixando Para vocês O meu carinho E uma mensagem Da Santa Escritura Sagrada De Deus Perto está o Senhor De todos os que O invocam De todos os que O invocam Em verdade Em verdade O invocam